E aí DJ Douglas Smith, salta o couro, bebê Ai droga, ai droga Douglas Smith é limarola Cucu men, cucu men, cucu menar na vida Tudo com dois M sucesso, lança vira mídia Verdadeira mágima de estourar música na internet Vem DJ Douglas Smith Douglas Smith é limarola De perroca pra fora Dança, 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 dança Ai droga, ai droga Douglas Smith é limarola Cucu men, cucu men, cucu menar novinha Na onda do lança, na onda do lança Olha ele de cantinho marolando com espiranha Tá usando lança Tá usando lança MAM-MEM GAM-METE DE SANTA Ra-MA-METE DE SANTA MAM-METE DE SANTA Ra-MA-METE DE SANTA Pra nos que essa pa'a DJ Douglas Smith Chico o meu on tem de quadro Na casa em construção Que tem aqui to lado Olha seu joelho como ta todo ralado Sequência do DJ Douglas, que te comeu de cor Um DJ Douglas Smith, acesso sem parar DJ Douglas, 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 DJ Douglas não DJ Douglas não, vou reboar de novo, só porque eu sou danado DJ Douglas não, para DJ Douglas não, para Corre a borrar de novo, só porque eu sou danado Corre a borrar de novo, só porque eu sou danado DJ Douglas Smith, igual esse cara tá panando em seu coronav rozum Alador de joelho de piranha profissional Esse lançamento é brabo, olha só pega a visão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo gostoso no chão A novinha tá com medo porque ela nunca fez, não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa, 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 essa tu pegava o seu É mais fácil que dançar, não precisa de manual Pegado o ferro e gacha ela, na chá ela, na chá ela no meu pau Vem, vem, vem foder, vem foder Vem, vem, vem foder, vem foder Vem, vem, vem foder, o Cordeiro vai perder Vem, vem, vem foder, o Cordeiro vai perder Vem, vem, vem foder Só falta você, babinha vem pra favela que você vai conhecer Turglazes Mith tá somente Ela senta-se e acaba vai descendo até o chão Passa, falta o couro, bebê Passa, você tá na pica Passa, você tá na pica Passa, você tá na pica O DJ dobra está passando, por favor, abre espaço Não me chama pelo nome, grita pelo apelido Não me chama pelo nome, grita pelo apelido Se piranha fosse bom, não gastava rico Se piranha fosse bom, não gastava milionário Nós já comeu, piranha patarã Hoje, mulher, tu vai fazer o seguinte Tacabu, sacabu, sacabu, sacabu Tacabu, senta no teta, no teta, no tacabu, senta no pau Taca, buceta, no teta, no teta, no teta, no teta, no pal E aí, DJ dobra, os espintos, no tatabu, sacabu Diz que com a vontade, que hoje dela eu não escapo Vai ser total sacanagem, já que me desafio E veio pra fuder comigo Vou te agarrar bem gostoso e cantar putaria no pé do ouvido Vai, já que me desafio E veio pra fuder comigo Vou te agarrar bem gostoso e cantar putaria no pé do ouvido Vai, vai, vai Mostra que sabe menina Taca buceta com força Mostra que sabe menina Foda com toda a boca Vai com o Didi Do jeito que satisfaz Te chamo de piranha, se sinto em pé Do jeito que eu não se espite Por rabo de piranha pra fora Vai, vai, vai Vem da ela A mina do planetinha é cobiçada na favela Vai, vem da ela A mina do setembro é cobiçada na favela A mina da maralha é cobiçada na favela Vem da ela Dois, onze horas por dia Nós só com a tia cagela Maldada tia cagela O pico mete o piro Na porcenta das cabelelas Que filha da puta de tia cagela que vai encaixar na piroa Que filha da puta de tia cagela que vai encaixar na piroa Eu taco no cu Eu taco na chão Eu taco no cu DJ Douglas e Smith Eu taco no cu Deixa a lista no assunto E fazer a mão DJ Douglas é moleque transante Nego velho é moleque transante E aí DJ Douglas é moleque transante Tá faltando couro, bebê DJ Douglas é moleque transante Nego velho é moleque transante Vai ficar de cutia, rapaz da porra da bucetinha Vai ficar de cutia, rapaz da porra da bucetinha Não quer dar uma sentada Bota a rota, 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 rupirrala Não quer dar uma mamada, bota a rupirrala Vai, vem, 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 vem Vá, vem, vem e vem, vem e vem E aí DJ Douglas e Smith Hoje é que não faz o ponto de ver assim Caradão e bolado pra atacar o piruari Onde fica na voz, dá pra musica também Desprésente o meu cozinho Onde fica na voz, dá pra musica também Desassisente o meu cozinho Onde fica na voz, dá pra musica também Desakoviche de teu cozinho Onde fica na voz, dá pra musica também Des кадja o meu cozinho Se tu quer putaria, a tropa não amarela, é só tu abrir as peças Tchentaro, chentaro, 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 chentaro dele Gosta na gosta na pica, me indica, me dosta na pica, menina Sarra não estou segura, faz um carinho na porta Bota na bota, na bota, na bota, na boca E o peça porra filha da puta Dois homens no youtube é o foco da espiranha Muito querida, muito querida O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Do ano, do ano, do ano, gosta do fã E a novinha todo gosta Que filha da puta de tchaca apertada Que vai encaixando na piroca Que filha da puta de tchaca apertada Que vai encaixando na piroca Eu taco no sexto aí Ai, eu toco no sexto aí Eu toco no sexto aí Eu toco no sexto aí Eu toco no nossoze Amaz, eu toco no sexto aí Eu toco no outro, amaz, eu toco no sexto aí O ano, do ano, do nuevas, do要 прям E a novinha todo gosto O G15 ta cantando e você rebolando ele fica maluto Dentra da pica, do mehrante Dentre da pica, do wcze E a bola pro bode dos putto E a bola pro bode dos putto E a bola pro bode dos putto O que é isso?